Imagine! Você nunca se preocupar com o comportamento do seu cachorro. Poder ver o seu cachorro feliz, livre. Ele saber conviver com outros animais. Você poder levá-lo para onde você quiser. Chamar ele e ele vire imediatamente. É isso que você sempre quis, não é? Essa é a minha vida. Através do adestramento no cotidiano, você também pode ter. Me chame para te ajudar. Curta, compartilha, comenta e me segue. Tchau, tchau. Tchau, tchau.